ser meses, vão ser meses do ano 2019, não é? Meses do ano 2019. Então nós podemos aqui, vamos para o período fixo, não é? Vamos aqui dizer queremos anualmente, queremos mensalmente, o ano em questão é 2019, então vou selecionar todos esses meses. Em vez de selecionar um por um, eu tenho aqui estas setas duplas, que me permitem selecionar tudo que estiver à esquerda, ok? Então aqui especificamos o período, então vamos especificar agora a nossa unidade organizacional, neste caso, diferentemente dos outros gráficos que vimos, não queremos destacar o nível por distrito, mas sim queremos informação acumulada do país, mesmo, vamos só deixar aqui selecionar o país sem especificar o nível. Então vamos depois atualizar, não é? Então aqui o nosso gráfico já nos mostra aquilo que foi a tendência ao longo do tempo de casos que temos identificados para HIV, assim como para malária. Se quisermos visualizar estes mesmos dados de forma independente, sem precisar necessariamente excluir do gráfico, nós podemos selecionar aquele que não pretendemos visualizar no gráfico e temos o gráfico apresentado desta forma, apenas testes de HIV positivos, apenas testes de HIV positivos e podemos fazer o mesmo ocultar os testes HIV positivos e mostrar apenas testes, apenas casos confirmados de malária, ok? Então esta é a forma que nós podemos usar para visualizar para visualizar os gráficos, desculpa, o gráfico de linhas, não é? Agora, nós temos também aqui, temos aqui também outro tipo de gráfico que é barra empilhada, não é? Temos aqui barra empilhada, nesse caso é área, não é? Nesse caso é área, não é barra empilhada, mas é área. Então nós selecionamos ali o nosso tipo de gráfico, não é? Selecionamos aqui o nosso tipo de gráfico, não é? Então nós vamos ser apresentados, vamos ser apresentados este gráfico com aqui as áreas especificadas, não é? Com aqui as áreas especificadas. Nós temos aqui também o gráfico de áreas empilhadas que vai ter, que vai mostrar aquilo que é também as áreas empilhadas para este tipo de, para este, para estas duas variáveis e temos aqui a possibilidade de, em vez de mostrarmos áreas empilhadas para estas duas variáveis diferentes, nós podemos pegar as variáveis, de forma, as variáveis que tenham alguma relação, para este caso podemos pegar, por exemplo, para os testes de HIV realizados, vamos excluir os casos de malária, vamos atualizar, não é? Nós podemos querer mostrar as áreas, podemos querer destacar aqui nesse gráfico de, área empilhada, em que esses casos foram, em que esses casos foram, em que esses casos foram, foram sendo identificados, nesse caso temos as áreas periurbana, área rural e a área urbana, não é? Nós vamos selecionar nesta ordem, não é? E vamos adicionar esta nossa dimensão, ok? Quando nós especificamos onde queremos adicionar a nossa dimensão, ele automaticamente adiciona na área, aqui nas séries, ok? Então, nós agora temos as áreas apresentadas para as diferentes regiões onde foram identificados estes casos de teste, nesse caso, estes casos positivos para o teste realizado, que foi de HIV. Então, esta é a forma como nós elaboramos o gráfico de linhas, de área, assim como áreas empilhadas, ok? Então, estes gráficos também têm os seus conjuntos de opções, lembrando que quando um gráfico não tem um certo tipo de opções que não se apliquem a eles, o sistema vai logo dizer que não existem opções para este tipo de gráfico. No entanto, quando existem, aí já temos como, temos a possibilidade de manipular. Reparem que estas opções não diferem das opções que estivemos a ver para os gráficos de colunas e o seu comportamento é similar, só que estará a definir em que tipo de objeto que estarão a ser apresentados. Para este caso, estamos a falar de gráficos de linhas e gráficos de linhas empilhadas, não é? E que mostram áreas e que destacam as áreas aqui ao longo do nosso gráfico, ok? Temos aqui os outros tipos de... as outras opções que também vimos, né? definição de eixos, temos aqui o estilo também, não é? O tipo de cores que podemos usar, não é? Nós podemos explorar aqui vários tipos de cores. Temos aqui este aqui. Podemos verificar só para termos uma representação um pouco diferente daquela que... que pode... que estamos até agora a visualizar, não é? Temos aqui diferentes estilos, ok? Podemos definir títulos para o gráfico, etiquetas, nesse caso, que são as labels que são apresentadas. E temos também aquela possibilidade de definir os passos, nesse caso, que são os passos de valores, com a quantidade de valores que nós queremos ver no nosso eixo Y, né? E temos aqui também a possibilidade de especificar qual é o valor mínimo e máximo que queremos visualizar ao longo do nosso gráfico. Nesse caso, quando o valor for inferior ao que nós definirmos, então não será mostrado aqui no nosso gráfico, ok? O mesmo se aplica para o valor superior, ok? Então, esses são os outros três tipos de gráfico que nós estamos aqui a ver, não é? Agora, voltando aqui para o gráfico de linhas, não é? Voltando aqui para o gráfico de linhas, deixa-me só mudar o estilo para o pré-definido. Nós temos aqui esses três gráficos de linha, não é? Bem, nós temos a possibilidade de fazer uma análise desses gráficos, misturando diferentes tipos de gráficos. Para este caso, nós estivemos a ver, nós estivemos a ver, vamos aqui remover primeiro essa nossa outra dimensão, não é? Que foi adicionada, não é? Vamos remover essa dimensão, é dizer que nós queremos mostrar os dados, nós queremos mostrar diferentes, queremos mostrar diferentes, os mesmos dados, mas usando diferentes categorias, não é? Diferentes, diferentes, queremos usar, usando diferentes categorias, diferentes eixos, não é? Nós temos aqui a possibilidade de ver, deixa-me só selecionar aqui, o dado anteriormente que tínhamos aqui, nesse caso que é de malária, confirmados, né? Casos de malária confirmados. Casos de malária confirmados. Ok? Eu vou aqui dizer que é o gráfico de colunas. Bem, nós temos aqui dois gráficos, dois, dois, dois dados. No entanto, estes dados estão a usar o mesmo eixo. Nesse caso, o que é o eixo de valores, não é? E até certo ponto, um pode estar mais ofuscado em relação ao outro. Por causa daquilo que é a tendência de casos que se tem apresentado ao longo tempo em relação ao outro. Nós aqui podemos ver claramente que casos de malária são inferiores em relação a pacientes que testam positivo para HIV durante o mesmo período, não é? Então, nós podemos querer visualizar estes dois dados no mesmo gráfico, no entanto, queremos que eles tenham um eixo de valores diferentes. Ou seja, nós temos aqui os valores que temos para os testes da HIV, temos um eixo. Para os casos de malária, temos um outro eixo. Então, o que é que nós fazemos quando estamos nestas situações? Nós vamos para as nossas opções e vamos para as opções de série. Vamos para a opção série, ok? Aqui na série, nós podemos ver as duas variáveis que estão ali presentes, não é? As duas variáveis que estão ali presentes, que é teste de HIV positiva e casos de malária confirmados. Nós vamos manter o teste de HIV positivo em formato de coluna, como podemos aqui ver. Nós temos as duas formas de representação, que são as duas formas de representação que estamos a ver. E podemos ver aqui nos eixos, onde temos taxis, podemos ter um máximo de quatro eixos. Para este caso específico, estamos a usar apenas um eixo para as duas variáveis que estão a usar o mesmo tipo de visualização, que são colunas. Eu quero que, para os casos de malária confirmados, eu veja apenas o gráfico em forma de gráfico de linha e que use um eixo diferente daquele que os casos de HIV estão a usar. Então, feita esta separação, eu já tenho um gráfico que está a usar. Dois eixos com dois tipos de gráfico diferentes. Então, eu vou voltar a lembrar que, para esta diferenciação, nós podemos usar até no máximo quatro eixos. Então, eu vou aqui atualizar. Então, já vamos ter a possibilidade de ver como é que ele vai se apresentar. Preparam que ele, agora, deixando-me só ampliar um pouco para tornar mais fácil de visualizar. Agora, estamos a ver os dois dados, não é? Os dois dados no mesmo gráfico, mas cada um tem o seu eixo. E podemos ver aqui, claramente, que o azul representa o dado teste de HIV positivo e o vermelho representa os casos de malária. Os casos de malária, não é? Temos aqui o primeiro eixo, o eixo 1, que está azul. As cores já ajudam a destacar nesse sentido. E temos também aqui o outro eixo, que também é destacado pela cor vermelha, que é para os casos de malária classificados. Voltando a recapitular a forma como esse gráfico pode ser composto, Nós temos aqui, vou aqui, desfazer aquilo que foi feito. Nós temos um procedimento normal de seleção das variáveis. Nós dizemos quais são as variáveis que pretendemos visualizar. Nós temos aqui duas variáveis, não é? Então, segundo, nós dizemos, nós queremos ter um eixo diferente para ser apresentado para os casos de malária confirmados. Porque agora os dois dados estão a usar o mesmo eixo. Nesse caso, este eixo do Y, que contém esta escala de valores, é o mesmo eixo que está sendo usado para ambas as variáveis. Eu quero ter a possibilidade de diferenciar os eixos para cada uma das variáveis. Dado aquilo que é o comportamento de cada um dos dados. No entanto, eu quero fazer isso no mesmo gráfico. Ok? Então, novamente, nós vamos para as opções. Vamos para a opção de série. Então, vemos aqui. O que está a acontecer? Nós temos aqui duas colunas que representam o teste de TPEV positivo e casos de malária classificados para cada um dos períodos. O que é que temos aqui nas nossas séries? Nós temos aqui o tipo de visualização. Os sistemas estão a dizer que são colunas. E o eixo que está a ser usado é o eixo 1. Ou seja, é o mesmo eixo que estão a usar, que é o mesmo tipo de visualização, que são colunas. Então, nós vamos alterar para os casos de malária. Vamos alterar para o tipo de visualização. Ele vai nos mostrar linhas, como aqui o icon já destaca, que podemos ver linhas. E vamos alterar o eixo para, em vez de usar o eixo 1, passar a usar o eixo 2. Isso significa que o nosso gráfico vai criar um eixo, mais um eixo, para poder mostrar o dado que está a especificar que eixo quer usar. Nesse caso aqui, são os casos de malária classificados. E voltamos a atualizar. Então, assim temos o nosso gráfico com dois dados diferentes a serem representados em eixos diferentes. Ok? Em eixos diferentes. Bem, agora, nós podemos, por exemplo, querer mostrar esta mesma informação para, em diferentes áreas, não é? Em diferentes áreas. Então, nós vamos ter, nesse caso, nas diferentes áreas, eu fio a área rural, urbana, nesse caso, o período urbano, rural e urbana. Então, nós vamos aqui atualizar. O que é que nós vamos ter aqui? Nós temos o gráfico apresentado desta forma, não é? Bem, só que esta forma de visualização não nos permite, esta forma de visualização não nos permite identificar quais são os dados que pertencem aos testes de HIV positivos, quais são os que pertencem aos casos de malária, aos casos de malária, não é? Podemos ver que ao adicionar esta nova dimensão, o nosso layout teve que mudar, não é? O nosso layout teve que mudar. O que nós vamos fazer é voltar a colocar os nossos dados nas categorias, ele vai manter o período. Sim, sim, sim. Eu não percebi, fiquei um pouco distraído, não percebi aí quando adicionou as áreas urbanas, não percebi bem. Bem, o efeito desejado, na verdade, ainda não foi alcançado. Ou seja, este não é o resultado que nós pretendemos alcançar, não é? Mas, se o ponto é como adicionar estas áreas, periurbano, rural e urbano, nós temos aqui, na nossa área de dimensões, nós temos já algumas áreas de dimensões extras, esta aqui que vem, urbano, rural, ok? Que são as diferentes áreas em que foram colhidas esses dados, para os, nesse caso, para os HIV positivos identificados, assim como os casos de malária confirmados, ok? Nós visamos aqui, selecionamos ali a área, a região, nesse caso aqui, a dimensão do que é urbano-rural, especificamos qual delas é que nós pretendemos visualizar. Nós dissemos que queríamos todas as elas, ok? Então, depois atualizamos. Ok? Agora, como dizia anteriormente, não é? Como dizia anteriormente, nós temos aqui este gráfico, bem, ele já está a mostrar, na verdade, ele já está a mostrar, nós tínhamos isto desta forma, não é? Nós temos aqui, nós temos aqui este gráfico, que mostrava desta forma, no entanto, este não é o efeito desejado. É, o que nós estamos aqui a tentar fazer é, ter uma forma de representar todos esses gráficos, os dados, nesse caso, para os casos de testes de HIV positivos, nos casos de malária confirmados em diferentes, em diferentes regiões, ou por outra. Em vez de usarmos, em vez de usarmos as regiões, podemos aqui usar o sexo masculino e feminino, ok? Podemos aqui usar o sexo masculino e feminino. Então, dizíamos que, vamos remover as áreas aqui, dizíamos que a forma de representação deste gráfico não é o efeito desejado, porque nós teremos que ter duas categorias, nesse caso, temos aqui, na primeira categoria, nós temos o período, sim, que é lá onde temos que ter. No entanto, nós temos mais uma categoria que deve ser apresentada, que é o sexo, ok? Queremos esta distribuição por sexo, ok? Os dados nós vamos colocar nas sedes. Nós vamos aqui atualizar. O que é que vai acontecer? Podemos aqui ver que para cada período, nesse caso, para cada mês, nós estamos a ver todos os casos de HIV identificados para cada um dos sexos, não é? Para cada um dos sexos. Isso, então, isto significa que nós já temos aqui duas categorias. Temos aqui a primeira categoria, que é a categoria em termos do sexo, então temos masculino e feminino, e temos a segunda categoria que vai agrupar a primeira categoria, nesse caso que é do sexo, que vai agrupar a primeira categoria, nesse caso que é do sexo. Então, para o mês de janeiro, temos aqui quantos casos masculino e feminino foram identificados. Então, aqui surge a questão, por que é que os casos de malária também não estão aqui a aparecer? Bem, isto deve-se ao fato da forma como esse dado é acolhido. Este dado não é acolhido com base no gênero, por isso é que ele não é destacado aqui neste gráfico. Se nós formos a usar uma variável diferente desta que também tenha, diferente desta que também tenha, que é a forma de, que é a forma de coger, possa nos dar a possibilidade de especificarmos por gênero. Ok, esta aqui também não tem. Ok, isso deve-se ao fato desta outra variável, não ter, não ser colhida especificando o gênero, por isso é que ela acaba não se refletindo aqui no nosso gráfico. Então, pode ser mais simples para nós, mais perceptível remover o nosso gráfico e ficarmos apenas com os testes de HIV positivos. Ok? Então, desta forma, nós temos um gráfico a ser apresentado usando estes diferentes, estes diferentes eixos. Ok? Agora, nós temos aqui o nosso ok, nós ok. O nosso outro gráfico de linhas que nós tínhamos aqui presente não estava a ser possível a sua visualização dado ao fato de ele não ter informação para os casos de masculino e feminino. Por isso é que, agora vamos, não temos aqui o nosso gráfico de linhas. Mas quando temos os nossos dois dados, ele vai fazer essa representação. Bem, então, esta é a forma que nós usamos para mostrar duas categorias no mesmo gráfico. E, como vimos anteriormente, também temos a possibilidade de especificar quantos eixos podemos usar para apresentar diferentes valores. e temos a possibilidade de cada um ter a forma, independentemente, de representação dos eixos. Ok? Então, não sei se tem alguma dúvida aqui até agora em relação a estes dois tipos de gráficos que foram visualizados. Bem, então, nós aqui temos outros tipos de gráficos. Lembrando que aqueles já são gráficos, vamos lá assim dizer, gráficos combinados. Não necessariamente tipos de gráficos, mas a forma como nós podemos representar os diferentes gráficos. Nesse caso, combinar gráficos de linhas com gráficos de coluna, de modo a termos também, temos a possibilidade de mostrar diferentes eixos para cada uma dessas variáveis, assim como usar mais do que uma categoria para a representação dos nossos gráficos. Então, vou aqui agora mostrar como é o gráfico de... O gráfico de PISA, não é? O gráfico de PISA. E vamos aqui selecionar o nosso dado. Para este caso, nós vamos usar elementos de dados. Vamos usar aqui partos institucionais para o grupo, para este grupo. Temos aqui parto institucional. Então, já selecionamos ali o nosso dado, que é parto institucional. Nós queremos visualizar aquilo que foi a região que mais registrou partos durante o período de 2020 no nosso país. Então, para este caso, nós temos o período de 2020 eu digo aqui que quero anual, o ano é de 2020, não é? E a unidade organizacional é do país, não é? Então, vou atualizar. Bem, aqui nós estamos a visualizar apenas o único dado, que é o total de partos institucionais. No entanto, o que nós queremos é destacar estes mesmos partos por zonas. Nesse caso, a zona urbana, a zona rural, e periurbana. Então, nós vamos novamente, vou aqui mostrar como selecionar. Vamos aqui para a nossa dimensão, dizemos aqui urbano, e vamos selecionar periurbano, rural e urbano, e vamos adicionar. Então, ao adicionar, ao adicionar, o gráfico já me dá os mesmos dados que estavam a me dar anteriormente, só que não de uma forma cumulativa, mas sim destacando quais são quantos casos foram identificados em cada uma destas áreas. E dá também o seu correspondente usando valores percentuais, ok? Sendo que o somatório destes três valores representa o 100%, ele acaba mostrando qual é a percentagem de contributo de cada uma das regiões aqui apresentadas, ok? Então, este aqui é o gráfico de... Este aqui é o gráfico circular, como podemos ver aqui, é o gráfico de torta. Então, nós temos outros gráficos por mostrar, ainda na sessão de hoje. Não sei, Sheila, se damos continuidade ou vamos ao nosso intervalo. Ok. Acho que antes de sairmos para o intervalo, vamos só passar do micrometer para fazer um pequeno quiz e depois partimos logo para o intervalo. Ok. Deixa-me só partilhar até lá. Ok. 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 Obrigado.